Olá, para você ligado aí na programação, notícia triste, um casal morreu após um acidente grave em uma rodovia aqui em Mato Grosso. A batida foi tão forte que ao se chocar com uma árvore, o carro onde o casal estava partiu ao meio. A polícia civil está investigando o que teria provocado o acidente, o que se sabe até agora é que o motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Para a polícia, provavelmente ele perdeu o controle depois de passar por um buraco. A batida foi tão forte, algo assim impressionante, que o veículo ficou totalmente destruído e partido ao meio. O acidente foi no sábado, na altura do quilômetro 225 da rodovia que liga Rondonópolis ao município de Guiratinga. Esse era o destino do casal. Os corpos foram sepultados em um vilarejo que fica próximo a Guiratinga. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. A gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo e nossos sentimentos à família.